Olá queridos amigos, estamos iniciando a leitura e estudo do livro de Cantares, um livro muito especial, dedicado especialmente aos casais casados, um homem e uma mulher. Cantares é um belo texto escrito por Salomão. Esse livro é um manual tanto para o namoro quanto para o casamento. O amor saudável e verdadeiro do casal pode tornar-se reflexo do grande amor de Deus, o amor que Ele oferece ao ser humano. Somos afortunados porque, como Deus, temos a possibilidade de amar. O capítulo 1 está dividido em oito partes. Nos versículos 2 e 3, a esposa dá uma breve descrição encantadora de seu marido. O versículo 4 fornece dois temas sucintos. A esposa pede que ele a leve consigo e explica por que ela o ama e está feliz. E nos versículos 5 e 6, a esposa explica em detalhes metafóricos o pouco cuidado que tinha com seu corpo. Mas nos versículos 7 e 8, há uma reclamação concisa e significativa da esposa, pois ela não queria ser confundida com mulheres vulgares. Cantares, capítulo 1. Nos versículos 9 a 11, o marido se revela e descreve certas partes do corpo da esposa de uma forma romântica e majestosa. Também há destaque entre todas as valiosas decorações da época. A esposa responde à lisonja e o compara a especiarias altamente valorizadas para transmitir o que o marido é e o que ele vale para ela. Então, o marido compara os olhos de sua amada como pombas. Uma coisa é certa. Essa troca de elogios nunca é redundante no casamento. Nunca é demais. Na verdade, é fundamental demonstrar apreço pela pessoa que nós amamos. Apesar da estrutura complexa, observa-se a ideia central do capítulo. O elogio mútuo ao amor conjugal. O sábio oferece grandes e valiosos conselhos para os dias de hoje no relacionamento conjugal. Somos chamados a viver numa casa de amor, de elogios mútuos e de zero abusos. Assim como o marido elogia a sua amada de forma deslumbrante, o amor de Deus é tão grande que ele elogia cada um de seus filhos e filhas, chamando-os de linhagem escolhida, sacerdócio real, nação santa e povo adquirido por Deus. Este louvor também mostra o profundo amor que Deus tem por todos nós. Por outro lado, assim como a esposa falou do quão valioso, quão meigo e belo é o seu amado, cada um deve obedecer, temer, amar, respeitar, valorizar, exaltar, elogiar, entre outras coisas. Mas, acima de tudo, mostrar a todos o quanto Deus é importante para a sua vida. Neste capítulo 1 de Cantares, Salomão mostra que os cônjuges devem ter um tratamento afetuoso, mútuo, carinhoso. Temos mesmo que agradecer a Deus por uma possibilidade tão linda e cuidadosa de amar. Busquemos a Deus e comunguemos diariamente com Ele, pois somente assim aprenderemos a amar verdadeiramente o nosso cônjuge. Pense nisso com carinho e tenha um lindo dia, abençoado por Deus.